Você conhece a Moca? Moca é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. E não é à toa que todos dizem que quem mora na Moca não quer sair de jeito nenhum. E quem não conhece, não mora na Moca, está doido pra conhecer os encantos do bairro. É agora, é a oportunidade que eu estou te trazendo através do Residencial Vila Deste. Você quer um bairro tradicional, morar numa casa, espaçosa, bonita, mas com segurança? É aqui, porque é um condomínio fechado de casas, de dois dormitórios e também de três dormitórios. E um condomínio fechado com total segurança, monitorado, tudo muito tranquilo pra você. E lembrando, hein, são dois dormitórios com duas vagas de garagem e também três dormitórios pra fazer muito espaço. Porque dois dormitórios você tem 109 metros quadrados. Olha só que gostoso. E de três dormitórios, 130 metros quadrados. Agora é pra vir correndo que as obras em ritmo acelerado, onde você tem um preço muito bom, considerando o padrão, o acabamento, o projeto, a segurança, a tranquilidade e principalmente a localização. Porque o de dois dormitórios, 109 metros quadrados, duas vagas, 125.300 reais. Qualquer uma das casas de dois dormitórios. E a casa de três dormitórios, 141.500 reais. Agora, quem chega aqui, com certeza, fecha bom negócio. Você faz financiamento através do Banco Sudameris ou direto com a incorporadora, que você pode fazer através da incorporadora em até dois anos. E da Moca, né? Conhece a Moca? Próximo ao Parque da Moca, você tem Juventus, você tem o metrô Tatuapé, tem o shopping Tatuapé. É vir conhecer diariamente das 9h às 18h, rua Ibitinga 671, telefone 61217110, venda Seabra, incorporação Clímax. Venha pra cá, porque Residencial Vila Deste, quem quer aquela casa, naquele bairro, acaba de encontrar.